05. Bem, bora falar agora sobre o filho do Faustão, que ele acabou curtindo uma noitada enquanto o pai está internado, Amanda. É isso mesmo, viu? Mesmo com a internação do Fausto Silva, o filho primogênito do Faustão, que é o João Guilherme Silva, chegou a curtir aí uma noitada com os amigos e foi muito criticado, gente. Muita gente começou a julgar ele, falando que, ah, você não está se importando com seu pai e tudo, né? Como a gente bem ressaltou aqui, o Faustão está hospitalizado no Hospital Alves de Einstein, né? E o filho mais velho marcou presença no estado de Morumbi, no estádio do Morumbi, e acompanhou aí o clássico entre São Paulo e Corinthians. Por meio de seu perfil no Instagram, o jovem, ele compartilhou momentos da vitória do seu time de coração sobre o maior rival. E aí ele publicou vídeos, publicou fotos, né? Sorrindo com seus amigos. E aí muita gente chegou a criticar, né? Falando que ele estava pouco se importando com o estado de saúde do seu pai e muitas outras críticas, né? Críticas muito pesadas até então, né? Mas, enfim, realmente eu achei uma postura delicada, vamos dizer assim, né? Porque saber que o seu pai, que é uma figura pública, né? Que é um grande comunicador, está internado e deixou o país todo preocupado, é bem estranho, né? Você, do nada, surgir feliz, né? Curtindo com os amigos, publicando fotos. Infelizmente, eu acho que as críticas, por muitas das vezes, podem ser evitadas, né? É algo muito, um contraste muito grande. O primogênito, aqui até então, é apresentador também, né? Já deu várias entrevistas nessa reta final do Faustão na Band. Enfim, pegou mal, não ficou bem e ficou mal na fita, né? Ficou queimado. É, realmente, ele é o primogênito, porque é o primeiro filho, né? Sim, é o mais velho. É o mais velho. Bem, realmente, eu achei péssimo, péssimo. Uma postura muito feia, mas, enfim, cada um cuida da sua dor do jeito que achar melhor. Bem, senhoras e pessoas, você...